Fala pessoal, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí. E aí galera, entrem e sintam-se bem-vindos. Estou com uma aparelhagem que eu ganhei do meu amigo Silvan, um ring light com um aro 18. Estou me sentindo chique hoje aqui, hein pessoal? A luz é tão forte que não dá nem para ler. José Mars, PSD, boa noite. Service Imports, a da esquerda aqui é a intensidade, aí branco ou amarelo? Nós estamos testando aqui a luz para vocês, para vocês não enxergarem bem, pessoal. Acho que a intensidade está muito forte, né? Avisem aí se a intensidade está forte da luz, se vocês querem que fique mais amarelo, mais branco. O que vocês acham? Beto Carioca, boa noite. Boa noite, pessoal. John C, boa noite, campeão. Olha galera, uma coisa que eu fiz aqui, que poucos sabem. Eu sou formado também no K38, nível 5, que é o nível máximo, o próximo nível tem que ir lá. Isso é um curso de resgate, não tem nada a ver com pilotagem, né? E eu uso a canequinha que o pessoal pergunta. Aê, José Mars, obrigado. Bernardo, boa noite. Jet Tour, buenas. Quem que está aí no Jet Tour? Zé, o Tom? E aí, Tom, boa noite, Tom. Pedro, boa noite, Pedro. Léo, galera, vão entrando aí. Hoje o papo é bem interessante, que é sobre um problema que você já passou de pilotagem de jet ski, né? Quem nunca passou, me diga aí. Duvido que você não tenha passado um problema com a sua pilotagem. É o Tom que está aí. Fala, Tom. Sempre presente conosco. Adorei a live com o Luiz e com o Jean, na verdade, que é do teu time. Cara, foi sensacional. Luiz é professor, né? Luiz Omar. Por que o senhor não dá aula para tirar a raiz amador e motoral? Porque a gente não é escola náutica, né? Veja bem, o processo que a gente faz é para pós-habilitados, que ainda sentem dificuldade de pilotagem, seja ela qual for, desde a mais simples até a mais complexa. Então, nós não somos escola náutica, nós somos um complemento para quem ainda sente insegurança, seja em qualquer coisa. Faltou você ontem no rolê do Guarujá. É, Bruno, realmente. Fiquei muito triste de não poder ir, meu amigo. Bernardo, boa noite, homem. Mande um abraço para a Taciana Neves. Um abraço para a Taciana Neves. Valeu, Bernardo. Bom, pessoal, vamos lá. O tema hoje é bem interessante. Então, eu vou pedir para vocês uma coisa. Me ajudem no seguinte. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Vocês clicam esse aviãozinho e chamam o amigo de vocês que já teve um problema com pilotagem de jet ski. Por quê? Porque hoje eu vou falar com alguém ou, no plural, com pessoas, né? Vamos ver o tempo. Que passaram por problemas em pilotagem em geral, tá? Então, fala, Danilão. Boa noite. Danilo Vileviana. Então, esse aviãozinho aqui embaixo vai chamar o seu amigo ou você mesmo. Me chama aí. Clica nesse botão de mais, tá? Para me chamar e você contar o problema que você passou de pilotagem. Porque eu vou te dar a dica do que você vai fazer. Vou te dar a solução desse seu problema de pilotagem. Então, ó o Norbs. Norbs Vieira. É assim que fala, Norbs. Norbs sempre está com a gente também. Bernardo, obrigado. Galera, eu gosto de dar oi para todo mundo. Porque, assim, a única maneira de eu estar presente com vocês, né? Tem muita gente que não é de Santos, que às vezes não vai na Marina, que às vezes não participa dos nossos passeios. Mas vamos voltar ao foco da nossa live, que é sobre pilotagem. É isso aí, pessoal. Bom, estou esperando alguém de vocês me chamar. E eu quero que vocês me passem o problema que vocês têm de pilotagem. Qualquer problema que vocês passaram, me passa. Me chama aí, que eu vou atender você. Verifique se a sua internet está em conexão boa. E eu vou te atender e dar a solução. Lucas Marques 58. Sexta foi andar de jet e a bateria arriou no meio do rolê. A correnteza me levou para o mar. Verificação prévia de bateria. Ou o seu jet está muito tempo parado. Ou a bateria já danificou. Jet Tour Cabo Frio. Saudades de Cabo Frio. Saudades. Última vez que fiz aí, tirei uma bela numa foto. Até postei ela. Jean.Felipe. Jean na área. Jean sempre comenta. Jean de Curitiba na área. Ó, galera. O espaço está livre aí. A live hoje é para eu atender alguém que teve problema de pilotagem. Não tenha vergonha. Porque eu vou solucionar o seu problema. Então, me chamem aí que eu vou atender. Vamos ver se tem alguém aqui para falar com a gente. Que alguém chamou a gente aqui. Vamos ver, vamos ver. Por enquanto, ninguém chamou. Camila da Costa Bueno. Feliz em te conhecer ontem. Foi o último a sair. Ah, que legal. Eu lembro, sim, o casal que estava lá. Poxa, que bacana. Muito bom saber que vocês gostaram lá do nosso serviço. É importante a gente saber esse feedback. Edson. Tenho dificuldade para andar com garupa. Edson, me chama aqui. Que eu vou falar com você. Aperta esse mais aí embaixo. E me chama que eu vou te atender. Tá? Repete como fazer para chamar. Jean, aqui embaixo tem... Deixa eu ver aqui. Abre a live para ver se é isso mesmo. Ó, a minha live mostra aqui embaixo que tem um botão mais. Você põe um botão mais e pede para eu te atender. É, aqui embaixo mesmo, ó. Aperta mais. Ó, tá aqui, galera. Tá aqui como usuário, ó. Aperta esse botãozinho mais da câmera e, ó. Enviar solicitação. Envia que eu vou atender. Alguma dica para andar com dois garupas? Sim. Me chamem que eu vou atender e vou falar ao vivo sobre isso. Vamos lá. O que mais? Fale sobre a segurança contra roubo. Como evitar dicas. Rastreador náutico que não estrague o jet. Spot. Tá? Não tenho patrocínio, não tenho apoio, nem nada. Tentei falar com eles, não responderam. Então, eu uso o que realmente funciona. O Spot é o rastreador que tem funcionado melhor aí e aguentado, tá? Ó, vocês deram mole, porque o Jean me chamou. Vamos ver se dá para atender o Jean aqui. Ó, Jean, não vai... O que é isso daí? Vamos ver se o Jean aparece aí. Alguma dica para andar no mar com dois garupas. E aí, Jean? Fala, Joãozinho, beleza? O Jean está sempre presente conosco, hein, Jean? Estamos aí na área sempre. Valeu, obrigado aí, Perro. Sempre está falando comigo no direct aí, gentilmente, você sempre. Fala para o pessoal de onde você é, que todo mundo está... Acho que a maioria já vê. É o Jean de Curitiba. Fala aí de onde você é, se você anda de jet, qual é o seu jet. Eu sou o Jean aqui de Curitiba. Eu sou o Jean aqui de Curitiba. Eu participo de um grupo chamado Jet de Bentria. O João já deve conhecer. Então, moçada, gente boa. A gente costuma navegar aqui no nosso litoral paranaense, fazer as ilhas. O pessoal é bem bacana. O João já teve o prazer, a gente teve o prazer já de estar recebendo você aí. Então, você tem que vir novamente nos visitar aí com mais tempo passando por isso daí. Então, eu tenho um... Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu tenho um spoiler para dar. Aguardem que começo de setembro vai rolar uma expedição aí. Só quem está ao vivo viu. O Jean está vendo também. E nós divulgaremos ela, talvez, nesse sábado. Eu estou com um kit aqui que os participantes receberam. Vou pensar aqui. Vou ver que a produção... A produção libera por mostrar esse... Que eles pediram para deixar a surpresa. Mas nós vamos passar aí, Jean. E fala com o Luiz, para você estar presente. Porque o Luiz é o professor nosso, né? O Luiz Omar, né? Do grupo Jet Adventure. Ele é demais. Edilson. Toda a galera do Jet Adventure. E aí, cara, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp, assim, sensacional. Para quem quiser conhecer, pode... Não sei se o pessoal tem acesso aí. Ou procura lá no Insta. Jet Adventure 2016. A galera está lá de braços abertos recebendo quem quiser chegar e nos conhecer. Vai ser bacana. Arroba Jet Adventure 2016. Adicione os caras lá. Porque em Paranaguá, Paraná e região, eles são os caras que comandam... Comandam não, né? Que conhecem. E todo o canal do Varadouro, Ilha do Mel, até Canaleia, Ilha Cumprida ali, diretamente... Vocês estão direto lá, né? É, o pessoal está navegando praticamente todos os finais de semana por ali. É muito bonito esse litoral, cara. É muito legal. Muito. Ilha do Mel, né? É o lugar da Ilha do Mel. Não precisa falar mais nada, né, Jean? Pô! Ali as ilhas em geral, ali são todas maravilhosas. Ô, Jean, conta pra gente um problema que você já passou aí com pilotagem. Então, uma vez eu falei com você no direct, aqui, quando você fez o passeio lá, a tua ida de Santa Catarina pra São Paulo, você passou aqui naquela região ali de Caiobá, Pontal, etc. Vou citar um trecho em especial aqui, nosso, que é do Paraná que conhece. Eu, particularmente, sinto um pouco de dificuldade. Quando você, eu atravesso aqui da praia do Guaratubra, a praia da Matinhos, tem uma espécie de umas pequenas ilhas. Nessas pequenas ilhas, tem um grande encontro de ondas de vários lados. Várias ondas quebrando naquele pedaço. Eu, particularmente, eu sinto um pouco de medo. Tem situações que eu já tenho de tentar avançar aquele trajeto ali, aquele pedaço, e ficar com medo e voltar. Entendeu? Porque o mar tá tranquilo, mas aquele pedaço é onda vindo de todo lado. Então, assim, lógico, tem jet ski que sente menos, tem outros que sente mais, como, por exemplo, o meu, que é um dois tempos em Yamaha, um GP800. Um Spark, talvez, sentiria. Todos aqueles jets que têm um certo problema de estabilidade. Então, sabe, vem onda de todo lado, quebra tudo junto. Então, até te perguntei, até dei uma ideia de você fazer um episódio sobre isso. Por quê? Você me lembrou, você me deu essa ideia de mandar essa mensagem. Quando você fez um episódio no Rio de Janeiro, se eu não me engano, você saía de uma água abrigada com uma água aberta. Aí, naquele trecho, eu vi que você teve um pouco de dificuldade, você comentou sobre isso. Aí foi nisso que eu mandei o direct. Tá. O pessoal aqui, o Tom, inclusive, já está até reconhecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para eu ter certeza. Por acaso, é um pouco antes de você chegar em Pontal do Sul, que tem, ele é mais raso, as ondas estouram, quase estouram ali, não? Ali também, mas o ponto principal é, eu falo pelo ponto que eu frequento com um pouco mais de tempo, né? Então, o que que acontece? Para Caiobali. E daí, tem uma espécie de... Uma ilha, onde a gente fala ali, por exemplo, dois pontos, atravessar da Praia Mansa para a Praia Brava. Você faz a volta numa espécie de ilha. Tá. É o famoso Morro do Boi, que tem aqui um ponto turístico. Então, quando você vai fazer, por exemplo, nessa volta, tem ondas que vêm de todo lado, porque ali a gente tem a Praia Mansa, que é a Praia Mansa, o nome mesmo já diz, porque praticamente não tem onda. quando você vai saindo do sentido, fazendo a volta mar aberto, esse encontro de ondas para quem tem, não tem muita experiência ou não fez o curso, dá um pouco de medo, porque a onda quebrando de todo lado ao mesmo tempo ali, entendeu? Tá. Então, você não vai ver se você tem um torno, se você tenta enfrentar. Claro. Vamos lá. O Felipe aí, Felipe Underline Chaves Leite, navega bastante no canal da Barra. O que você me passou é mais ou menos uma consequência que acontece ali. Vamos lá. quando a gente tem ondas de frente, vê se eu estou falando correto, se é isso, porque o lugar que você falou especificamente, eu não sei, mas a condição eu sei. Você vem ontem e recebe onda daqui, daqui, às vezes o vento, ou às vezes pode ser uma ilha que ela bate e volta. Certo? Certo. Tá. Primeira coisa, eu tive um problema em 2012, foi até um campeonato que eu ganhei de Endurance, em que eu voei e tinha vários sentidos de onda. Vento, maré, batia na ilha, voltava e a ondulação normal. Eu voei, quando eu aterrizei, o jet bateu pela traseira e deu o submarino. Primeira consequência, andar com o jet, você tem que ver muito a condição, tá? Depende muito, se você tiver até uma foto e quiser me compartilhar, mas andar em velocidade razoável, não em velocidade alta e nem muito baixa, porque uma velocidade baixa vai te vulnerabilizar muito. Você vai perder o equilíbrio muito fácil. O jet, depois que ele planeia, você tem muito mais equilíbrio. Faça o teste que depois, no liso, depois que você planar, pode vir com os dois pés do lado dele, ele vai influenciar muito pouco. então você tem que achar uma velocidade ideal, tá? Se você tá chegando nesse local e tá sentindo muita falta de equilíbrio, você anda devagar nesse lugar? Muito devagar. É, eu fiz duas experiências nessas últimas vezes. A primeira, eu fui devagar, dá um pouco de medo do jet virar por causa da estabilidade. E a segunda, foi onde a gente brinca no grupo, tiraram um sarro, onde eu tentei rampar ela, como elas já estão muitas em sequência, eu caí em cima da segunda e acabei voando por cima como se fosse, como tivesse apertado pra ir da frente da bicicleta. Vamos lá. Primeira coisa, pra você poder entender a situação, utiliza essa velocidade pra você conseguir ter uma leitura que não é muito baixa e nem muito alta. Muito alta te atrapalha e é muito baixa, vulnerabiliza o equilíbrio. Depois, você busca entender. Ondas, você tem que enfrentar sempre de frente, por mais que as pessoas falam, mas o meu rumo, a onda vem aqui e meu rumo é de lateral. É um outro problema. Quando a onda vier, você pega ela diagonal quase de frente e continua o seu rumo. O que você não pode deixar ela pegar de lado. O que acontece muito é pegar as ondas de lado e aí é um efeito surpresa. é que o medo vem nisso. Quando você vai cortar ela de frente, já tem outra vindo de lado. Daí acaba dando medo. Até eu, pelo que eu sinto, com garupa não dá pra atravessar ali porque com garupa vai ter aquele sobrepeso e aí não tem. É isso que eu vou. O Tom tá falando naquele trecho de mar, o mar tá sempre picado e pequenas ondas de todos os lados. Então é o seguinte, não vai ter jeito. É uma prática mesmo que você vai ter de habilidade tentar... A primeira coisa que você pode fazer é achar essa velocidade. E segundo delas, se for onda pequena, tenta deixar o jet pré-planado que ele vai te ajudar e buscar sair desse local enfrentando a onda de frente. por mais que tenha uma onda aqui e outra vindo aqui, você vai ter que passar por ela e passar pela outra. Eu entendo que é um pedaço que não é muito grande ou é muito grande? Não, acredito aí que uns 200 metros de encontro de tudo. Então vamos lá. É um trecho de instabilidade que você tem marola de todos os locais e você vai ter que fazer a leitura. Lá, o canal da Barra da Tijuca é um problemático que viraliza direto coisas que eu não sei se é paralelo ou parecido com o que você está falando. Mas o canal da Barra da Tijuca é a mesma coisa. Lá tem onda que vem daqui, daqui, ela bate nesse morro da esquerda quando você sai de volta. É de todos os sentidos, mas vem triplamente pela sua maioria. Você tem que sair em pé. Outra coisa, tenta andar em pé que você tem mais visibilidade. por isso que o garupa que você falou talvez nesse trecho não dá muito certo. É a saída que eu tenho. Eu sempre vou em pé. Eu vou em pé e vou tentando. Por isso que eu não levo ninguém. Eu levo o pessoal, tipo a minha esposa, por exemplo, quando ela vai, eu deixo ela lá no ponto de carro e que eu vou de jet para poder encontrar ela. Porque senão em dois ali eu tenho que passar. É difícil. É. É isso aí. Cara, se você tem um ponto muito conturbado que vem muitas ondas de todos os lados, fica em pé, faça uma leitura do lugar e tenta enfrentar a onda de frente. Se não dá, pelo menos tenta minimizar para não pegar ela de lado. É esse o segredo para você andar em uma área que tem ondas de todos os lados. Você vai ter que procurar a velocidade ideal para que você consiga ficar de pé. De pé, você tem mais força de ir equilibrado do que sentado porque você está liberando o peso direto para os dois pés e não para o banco no centro e você tem essa possibilidade se desequilibrar para cá, rapidamente você volta. Buscar a velocidade ideal que é a pré-planagem e ir enfrentando elas de frente da melhor maneira possível que você puder até atravessar esses 200 metros. O que você não pode fazer? Deixar ela te pegar de lado. Porque isso tem que ter muita habilidade para ficar em cima e segurar. E o jet tem que ser forte para você recuperar. Então, assim, a dica é essa. Fechou. Show de bola. Como sempre. Você é incrível. Beleza. Aproveitar só o momento e para quem quiser chegar, procurar no Insta o pessoal do nosso grupo. Serão muito bem-vindos. Vamos esperar para que logo tudo isso passe e a gente possa marcar um passeio para todo mundo. Logo, logo, eu quero ir no Guarujá para você fazer aquele teste vintage. O meu é um GP898. Ele está com 293 horas originais, porém, com 14 horas de uso. Eu fiz um motor recentemente com 14 horas de uso. Está bem no vídeo. Que cor que ele é, o seu? Predominante branco com detalhe em azul. Eu tive um GP 1200 inteiro azul desse daí. Top, é top. Meu primeiro. Agora fez um ano que eu comprei ele. Estou vendo já para trocar para o mais novo, mas para começar um jetzinho da hora. Para brincar igual o Spark. Para brincar é uma alegria. Ô, 802 tempo. vou te falar que principalmente esse motor aí, cara, é um motor que ele é... Ele tem um torque um pouquinho diferenciado. E o motor do Stamps é o que eu falo. Ele é mais elástico, né? Ele sobe de giro lá e acelera bastante. É muito... É um jet gostoso de ter, cara. Eu te digo que, assim, não é o melhor jet hoje para o mar, até pelo ano dele, porque os jets hoje são muito maiores. Mas, na época, ele era o maior casco que tinha. Então, assim, ele era o... 6 horas. Isso é história. É. Mas eu vou liberar espaço para o pessoal aí, João. Talvez tenha mais gente querendo participar. Você, como sempre, um cara sensacional. Às vezes a gente troca uma ideia ali no direct, você é incrível. Sempre me explicando e trocando uma ideia. Para a galera que está no sul aí, quem quiser conhecer o pessoal, o nosso pessoal da Jet de Ventre, o pessoal do Pijama Jet, ali da Jet Tour também, o pessoal, quando eu vou navegar em Santa Catarina, o pessoal da Jet Tour também é top demais, o nosso amigo que comentou aí. Então, serão todos muito bem-vindos. Aqui a gente anda no litoral ou aqui na nossa represa do Capivari, onde é o Pier Paradis, moçada gente boa também, tem no Insta. Quem quiser vir, é só chegar aí, a gente está tomando em braços abertos para receber e fazer amigos. É isso aí, Jean. Obrigado pela participação mais uma vez, meu amigo. Prazer imenso. Um abraço. Se cuida aí. Boa semana. Valeu. Pra você também. Bom, pessoal, não esquece aí de clicar no aviãozinho aqui embaixo e chamar o seu amigo para que ele conte ou você mesmo conte. Essa live de hoje para quem entrou agora é sobre um problema de pilotagem que você já sofreu, né? Eu já sofri, todo mundo já sofreu por um problema de pilotagem. Desde um tombo besta até qualquer outra coisa que tenha acontecido. O Murilo aí ia chamar a gente. Pode chamar a gente para aqui embaixo, pessoal, onde tem essa camerazinha com mais, clica nela e me convida porque eu atenderei você. Eu quero saber qual problema você já passou de pilotagem para que eu resolva isso aqui ao vivo para você. Vou te apresentar a solução aí. Olha o Hugo aí. O Hugo é treinado módulo 1 e 2 lá no Rio de Janeiro. Olha o John Araújo, passeio em Floripa. Eu quero, me convida. Vendeu, falou, estou morando no Japão, tirei a habitação do jet ski. Quando eu voltar para o Brasil, dá para transferir. Isso é de uma outra live. Me manda um direct que eu te respondo, tá bom, meu amigo? Jet BTS está chamando a gente. Murilão, chama aí depois para contar o teu negócio. Vamos lá. Jet BTS. É, pessoal, quero saber o problema de pilotagem de vocês aí. Vamos resolver isso aqui online agora. E aí, garoto? Fala, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz. E você? Tudo bem. Hoje está em cenário diferente, hein? Claro. Eu estou aqui no quarto hoje. Ah, que legal. Como é que está o tempo aí na Bahia? Ah, esses dias melhoraram, velho. Eu consegui melhorar. Do domingo, né? Eu fui navegar no sábado, passei um perrengue que foi justamente o que eu queria trazer aqui para ti. Que maravilha. Me conta qual foi o problema que você teve de pilotagem. Rapaz, eu saí no sábado com o tempo sol, né? Mais ou menos ou com algumas nuvens. E aí, no meio do caminho, o vento mudou e uma das nuvens veio para onde, justamente para onde eu estava. E eu estava com rumo, né? Cé, tal. E a nuvem me pegou e eu completamente desorientei, né? Eu não estava com muito revolto e não tinha como parar para poder abrir o celular ali, né? E ver onde é que eu estava, tá? E eu olhei e quando eu consegui chegar até um ponto, eu achei que eu estava em Frades, quando eu fui entender onde eu estava, eu estava em Maré. Ilha de Maré aqui, certo? E passei uma situação complicada porque, por exemplo, se eu estivesse com uma Maré baixa, certamente eu teria ido para a questão dos corais, né? Especificamente falando, você pegou uma névoa, certo? Que perdi a visibilidade. Perdi a visibilidade completamente. Ok. Então, duas dúvidas, primeiro. Eu sei, eu tenho um navionics, tá? Não tinha como parar ali naquela situação, estava complicado bastante, né? Qual a orientação a se tomar nesse ponto, nessa situação que vai acontecer, tá? E também, uma das sugestões que eu queria ver contigo depois é alguma opção de navegador. A gente sabe que tem um Garmin ali com o da Fiche Pro, né? Mas queria ver alguma outra opção para a gente conseguir colocar no jet. Porque tem alguns pontos aqui que a gente precisa do navionics, mas você tendo alguma coisa ali mais exposta o tempo todo te dá uma segurança maior. Somente a comunicação de aproximação à baía, tudo isso é uma baía muito rasa, né? Então, em alguns pontos você tem problemas, né? Com pedra, com banco de areia. Então, eu queria agregar algum tipo de segurança ao jet. Só uma pergunta antes de qualquer coisa. Você tinha navegação visual antes de pegar essa névoa? Tinha. Completamente. Perfeito. Tá. Bom, vamos lá. Eu já passei por um problema desse, só que foi pior que foi num campeonato. E essa névoa desceu tão forte e tão rápido que virou roleta russa. Todo mundo queria ganhar o campeonato, só que ninguém sabia para onde estava indo. Bom, em termos de passeio, que foi a situação que você passou no sábado, é a primeira coisa que eu aconselho. mesmo que você conheça o local que você está navegando, utilize, deixa o Navionics aberto para pelo menos ele estar sincronizado com o GPS. Tá? É o que eu falo. Eu, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um carregador externo que tem 20 mil miliamperes. Ele dá, diz ele que dá 6, enfim, utiliza isso para você manter a bateria do seu celular sobrando, é o que eu falo, combustível e bateria, energia, bateria para bateria do celular sobrando, navegando, nunca é demais. Tá? Então, primeira situação que eu, a dica que eu te daria, você estava fazendo uma navegação visual, você perdeu essa navegação porque a névoa desceu e simplesmente ali você se sentiu perdido, certo? Exatamente. Qual a primeira coisa? Para e tenta ter, como você conhece o local, imagino eu, para, caso você não tenha o nave Onyx, pare e tenta entender o sentido da onda. A onda, ela vai finalizar sempre aonde? Na praia. Sim. Certo? Pode ser que você esteja mais longe, pode ser que ela te leve mais longe ou não. bom, existem várias teorias de navegação. A melhor, a maneira mais rápida de você se safar desse problema é ter um Navionics. Ah, mas o meu celular naquele lugar não tem rede, não tem problema. O Navionics funciona no modo offline, desde que você baixe a área que você está navegando. Para vocês terem uma ideia, a área de São Paulo até Santa Catarina não deu nenhum, nem um giga do meu celular que tem 256 gigas. Então, a primeira dica para você se safar disso é o Navionics aberto. Tudo bem, acabou a bateria do meu celular, eu quero ter um GPS para eu ter mais tranquilidade. Existem vários GPS da Garry de mão, eu não sei especificamente se passar o modelo agora que o pessoal usa. E eu tenho uma, a Re, uma cliente amiga nossa, o que ela fez? O SIDU, ele tem, se no caso for o SIDU, ele tem um guidão, o Dell GTX, tem um vão no meio. Ela comprou aquelas capinhas bem baratas que o motoboy utiliza, que cobre da chuva e colocou um outro celular com o Navionics ligado. Isso pode ser também para um GPS que é de mão, tá? Para não falar a palavra inglesa aqui, é um GPS que você utiliza na mão. surpresas sempre acontecerão. Névoa é uma coisa que não tem muita previsão, porque ela vem meio que de surpresa. Semana passada eu postei isso aqui, inclusive nos stories da Jet Lounge. Aqui na frente de casa, você não enxergava 200 metros. E era uma situação, eu ainda falei, pessoal, eu vou dar dica para vocês, o que vocês fariam? Eu sei qual é a dica. E aí, eu acabei esquecendo de passar e o pessoal até me cobrou. E eu falei, ó, a dica é o naviônico. Se você não tem um naviônico, um GPS de mão te ajudaria nesse caso. Se não, cara, se você não tem nenhum dos dois, eu aconselho que você ande muito devagar até tentar achar o teu sentido, porque às vezes você pode achar que você está no sentido certo, mas você para o contrário, né? Exatamente. Foi justamente o que aconteceu. quem conhece aqui, Maré e Frades, né? Elas estão lado a lado ali, né? Relativamente distantes, mas eu estava com rumo e de repente, né? Você não sabia onde você estava, né? E até encostar mesmo, propriamente na ilha, você não sabe ler onde você está. Você perdeu a orientação completamente. O seu cérebro buou, né? Por exemplo, eu achei que eu não encostei, eu achei que estava em Paramana. Estava encostando em Paramana, eu não sabia. Então, é difícil, mas eu gostaria de ter, né? Realmente na mão. Porque o Navionics, inclusive, poderia lançar algum tipo de equipamento, né? Que não fosse o aparelho que a gente conseguisse fixar ali, né? Para poder facilitar a vida. Porque o próprio celular, eu não achei até hoje um suporte, né? Que me dê segurança de colocar o celular ali em si. É isso. É a pergunta que eu mais recebo. Qual suporte eu uso para eu colocar o meu celular no Navionics? Eu, João, não uso. Eu deixo no porta-lumas. ali ou ali em qualquer lugar que você pode guardar que o seu celular não caia na água. Agora, essa ideia que a gente teve aqui de uma cliente na Marina, ela fez isso. Mas, por exemplo, às vezes, não tem essa possibilidade. O que que eu faço para navegar nesses casos? O Navionics, ele dá um ponto aqui e depois ele te passa um rumo para você vir para outro ponto. e você tem uma opção que você clica ali embaixo que ele dá três opções de visualização. Então, eu tenho uma opção que ele vai, o teu jet está aqui, você vai virando, ele vai mostrando. O que que eu faço? Às vezes, desse ponto para esse ponto, ele tem três quilômetros. E aí, você tem visual disso. Eu coloco isso para rodar três quilômetros. Leva um tempo, o jet. Eu coloco ele no porta-luva. Eu sei que o meu rumo visual está aqui. eu venho. Se eu não tenho, eu utilizo até o que eu tenho de visual e vou fazendo assim. Dessa forma, veja bem, quem conhece aqui a região, eu já saí do Guarujá e fui para Albatuba. Eu sei o que eu para Albatuba, mas mesmo assim, eu fui utilizando disso só para eu provar que o Navionics traz essa verdade. Então, ele ajuda demais. GPS, a mesma coisa. Hoje, os Yamarras Novo, você tem um lugar onde você atarracha ali e prende o acessório. O SIDU, se for um SIDU ST3, às vezes fica muito caro para você comprar o equipamento, R$ 8,000, R$ 9,000, você botar o mesmo equipamento Garmin do FishPro. Mas ele tem outros lugares, por exemplo, o ST3, dá para você prender ali. O GTI é um acesso muito fácil que você tem aqui, até o 2019. os novos ainda é um acesso muito fácil. Então, você pilotando mesmo, você consegue abrir, ter esse acesso em baixa velocidade e olhar. Graças a Deus é permitido olhar no celular, não é proibido a gente que toma ou tem carro. Então, isso são as táticas que eu utilizo, quase caí aqui, para poder navegar. se é uma área que eu conheço muito e tem visual, aí eu confesso para vocês, nem eu uso no aviônico. Agora, é uma área que eu desconfio um pouco de certa coisa que eu não conheço tanto, conheço pouco e pode ter essas coisas, cara, no aviônico ou no GPS, é a tua receita aí, não tem o que fazer. Com certeza, eu vou buscar urgente, alguma coisa, um celular de backup, um suporte, já fiz diversas pesquisas aí, mas foi um perrengue mesmo, nunca tinha passado dessa neve para baixar tão rápido, o vento mudou, baixou, em uma área que eu conheço, eu navego todo final de semana e você se sentir perdido e no meio de um mar complicado, porque estava difícil, não estava para onde você está indo, né, cara? Não, nem segurança para poder abrir o compartimento e pegar o celular e ficar na mão ali, a gente não tinha, não tinha segurança, porque estava quebrando onda o tempo todo, a gente tentava posicionar um jet numa melhor condição ali para poder tentar ver alguma coisa, mas não dava, não tinha segurança de fazer isso, mas é isso mesmo, né, acontece, são os perrengues que a gente vai passar. É isso mesmo, Léo, obrigado pela sua participação, obrigado, eu abro espaço para alguém aqui, qualquer coisa, estamos juntos, só dar um toque aí. Abração. Valeu, um abraço aí para a galera de Salvador. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Olha o Fábio Motinha aí, está sempre com a gente também, fala Fábio, jet vai subir os preços iguais aos carros? Não tem um específico da live, mas eu vou dizer que eu não vejo o preço baixar não, viu gente? Preço, já viram o preço cair? Como navegar em três pessoas no mar com segurança? Pessoal, é a quarta dúvida que tem. Me chamem aqui online que eu vou atender alguém e vou passar isso aqui ao vivo, tá? Deixa eu ver se tem alguém chamando a gente aqui. Vamos lá. Murilo está chamando a gente aqui, vamos ver se é o Murilo que está do Clube GS, Jet Clube GS. Aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Beleza? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Você apresenta aí e conta pra gente qual foi o problema de pilotagem que você passou que você queria que eu resolvesse pra... É, na verdade... Pra você não passar mais isso aí. Eu queria comentar com vocês, né? Quem não me conhece, eu sou o Murilo, sou o presidente... Murilo, acho que a sua internet está ruim. A internet dele está falhando, galera. Vamos tentar de novo aqui. Melhorou, João? Melhorou. Vamos ver se ele me chama aqui de novo porque caiu. É, vamos ver. Ah, Juan, é isso mesmo, cara. Quer um conselho? Dá uma olhada nos preços de Porsche e de BMW que você vai ver o que aconteceu. Olha o Códio aí. Valeu, Códio. Um abraço pra você também, meu amigo. Obrigado por estar presente. E eu queria também agradecer a Ana, Ana Paula Capitã. Eu estava falando com... Com quem eu estava falando ali, com o Jean. Ela estava aqui. Valeu, Ana, por participar. E, pessoal, clica aqui no aviãozinho, ó, e chamem seus amigos pra gente poder passar mais dicas aí. Vamos lá, que tem tempo de atender a galera ainda. Murilo está aqui. Dá uma olhada na sua conexão aí, Murilão. E aí, João? Agora estamos com o Murilo. Agora sim. Beleza. Bom, quem não me conhece, eu sou o Murilo, né? Eu sou presidente do Jet Club GS. A gente montou esse clube aí depois do Jet Test Vintage. É. Colômbou na Jet Lounge. Aliás, foi o seu Jet que estreou no Jet Test Vintage. É, isso aí. Claro. Hoje o clube tem 700 pessoas. Eu vou te dizer que uns 400 tem GS. Caraca, brother. Que rápido. Faz três meses que está no ar esse vídeo. Por aí. E tem... A gente abriu agora bastante pra outros Jets Dois Tempos também, porque teve bastante procura. Então, quem tiver aí outros Jets Dois Tempos, quiser procurar a gente, é ClubeGSBrasil no Instagram. Arroba ClubeGSBrasil. E digo mais, o Dois Tempos tem que ser incentivado e a galera tem que ser unida pra que possam encontrar as peças, se comunicarem. E lá no grupo do Murilo já aconteceu uma história muito boa. Checa lá, dá uma checada no Jet Test do GS dele que vocês vão ver que história bacana. Não, é legal. Eu só queria assim, dar uma dica. Opa! Queria dar uma dica de um perrenguezinho que a gente passou domingo, né? A gente foi fazer o passeio com todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, Jet Dois Tempos também consegue dar a volta na ilha, a gente deu a volta completa. Então, olha, a gente brinca que onde os Trezentão vai, o GS também vai. Lógico que vai. Porque eles consomem muito menos combustível. Tem que botar esse esforço também. Eu dei a volta completa na ilha e me sobrou 15 litros no tanque. Que massa, né? Então, a gente só parou um pouco antes, né? Eu parei na praia do Perequê, que estava mais ou menos na metade do caminho até a entrada do canal. E ali a gente passou dois perrengues. O primeiro foi que a gente parou o jet na areia e a maré deu uma baixada. Típico, típico. O GS foi fácil. O GSzinho foi fácil. tirar o jet na areia. Mas a gente estava com um colega com o RXT pesado pra caramba. Foi um pouco difícil. E aí a outro perrengue que esse foi um pouco que a gente até foi uma bela cagada que a gente tomou. Porque como a gente foi tirando o jets da areia, a gente foi levando ele pra frente, né? Pra não ficar ali e voltar de novo pro raso. e ficamos em seis jets numa área que não estava tendo quebra de onda e esperando a galera vir com o restante. Estávamos em oito, estavam voltando dois, estavam atirando o jet da areia também. Cara, a gente já estava ali mais ou menos uns dez minutos parado, não tinha onda nenhuma. Aquela praia do Periquê, você sabe que ali tem pouquíssima onda que é abrigado. Cara, do nada veio uma onda gigantesca por trás, ninguém viu, estava todo mundo conversando. Levou, tipo, a gente estava todos os jets, um do lado do outro, cara, foi um jet passando por cima do outro, capotou um jet de um colega nosso, foi jet passando por cima da minha cabeça. Cara, falar pra você que ali eu achei que ia me ferrar. Dois problemas muito comuns. Foi muito bom que você apareceu nessa live nesse momento. Deixa eu fechar pra não ter ressonância aqui. Pera aí. Bom, a primeira delas, primeiro problema, parar na praia, né, tem um episódio de 20 minutos como vocês param na praia. Lembrem-se que onde tem mar, existe a maré. Então, a dica mais importante é vocês, o Navionics oferece maré. a Marinha do Brasil tem um site que ela te passa o ano inteiro de tabela de maré. Maré é uma coisa que dá pra ter a previsão muito antes, tá? Então, dica número um, saber o posicionamento da maré, tá? Isso é essencial, principalmente pra navegar em canais. O que aconteceu ali? Vocês pararam em algum momento, ficaram normalmente aí, depende de ano, lua, várias coisas. Mas devem ter ficado o quê? 40 minutos, uma hora lá? É, por aí. Foi mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Mais ou menos. TV, e já é o suficiente pra maré descer. Então, ela tava descendo com força. Então, assim, primeira coisa, saber o ponto da maré, olhar, que é o que eu sempre falo, o planejamento de navegação antes de sair. Ali, você saberia o que que iria acontecer se tá descendo ou subindo. E veja bem, subindo também é um problema. Porque se o seu gesto estivesse lá e a maré subindo, teu gesto flutuaria e se você não estivesse lá, tchau, Jéssica. E embora. Então, por isso que eu sempre aconselho. Usar uma âncora e parar num lugar com a âncora bem presinha, às vezes não é tão fácil encorar. Mas aprender, pode te custar um pouquinho aprender a encorar mais fácil. Existem âncoras mais fáceis de agarrar. Muita gente fica brava porque eu falo agarrar. Mas, gente, eu uso o português que o pessoal entende. Não vou dar muito nome porque a gente fala para leigo também. Então, para ela prender na areia, tem âncora que prende mais fácil. E isso ajuda porque se a maré estiver subindo ou descendo, ela vai estar lá, a âncora vai estar presa. Existe esse problema de maré estar descendo ou subindo. Se estiver descendo, é pior. Se você estiver com um gesto de três lugares que pesa 300 quilos e você está sozinho, perdeu. E às vezes às cinco horas da tarde, perdeu. O RXP, a gente teve que empurrar em cinco pessoas para conseguir tirar da areia. E fizeram força ainda. Para um ordo, para caramba. Tinha que esperar vir aquela aguinha só de leve para tentar levar porque... E ainda que assim, a maré desceu, mas quando vinha a onda ainda chegava bem próximo. Então, a gente não se ferrou tanto, a gente ficou de olho. A hora que viu que ficou, ó, secou. Essa hora é importante ter o cabo de 25 metros para reboque que se for necessário vocês somam dois cabos e tentam usar a força da marcha lenta. Cuidado para não acelerarem esse cabo estourar e ir em vocês. Então, às vezes tem essa possibilidade também. Se tiver distância de cabo, amarra no jet e puxa ele devagarinho. Não para ir arrastando, mas para ajudar na potência, né? Nós estamos falando de cinco seres humanos e no mínimo sessenta cavalos puxando a linha de força. Então, a diferença é desumana. Então, isso ajuda também. Então, a primeira dica é essa. Sempre saber o posicionamento da maré para parar na areia. A segunda delas, que é muito típica. Às vezes, uma falta de atenção, que foi o que aconteceu com vocês, totalmente. Parou na areia. Sempre, desculpa, não é parou na areia. Estou chegando no raso onde tem praia. Se tem ondulação ou não, não interessa. Sempre de frente para a onda. Sempre de frente. Se você pegar de frente, o jet, normalmente, ele tem um desenho assim, né? Esses ST3, eles são bem baixos. Então, a água vai passar por ali e o jet vai meio que... É muito melhor você enfrentar ela de frente. de lateral, não precisa nem falar, né? E de traseira, você vai ter um efeito surpresa, porque ela vai empurrar você, ou você vai virar para a direita ou para a esquerda e vai desequilibrar e cair. E ali... Que foi o que aconteceu, né? Não, ali estava todo mundo errado, porque estava todo mundo de costas para a onda, olhando para a galera que estava tirando o jet da areia e os da frente estava de lado conversando com quem estava com o jet aqui. Então, ou seja, o jet que estava de costas passou por cima do jet que estava de lado, capotou o jet de lado, passou por cima de todo mundo, ainda que quem estava de costas, a maré pegou, tipo, surf, surfou e levou para frente. Agora, quem estava de lado já era, o jet capotou, não teve jeito. Ele vira. Então, resumidamente falando, estou chegando na praia, sempre chegue num ponto que você possa para não atolar o seu jet, cuidado para não entrar areia na turbina do seu jet, sempre lembre disso, vira de frente e fica de frente para a onda, sempre de frente para a onda. E aí, como que eu faço? O passageiro precisa desembarcar. Um outro exemplo que acontece muito, o motorista, o piloto desce do jet e segura o jet lá na frente, porque ele está de costas para a onda e o jet de frente. e aí o passageiro desce pela lateral, não por trás. Desceu por trás, a onda veio, o jet vai pegar ele. Então, você segura, olha, não está vindo onda nenhuma, fala para o passageiro, sai pela lateral e distancia do jet e vai para a areia. Isso é um problema muito comum. Agora, você já sabe o que você pode fazer. Sempre de frente para a onda. E ali foi um, foi coisa assim, a gente já estava ali uns 10, 15 minutos. e aí meio que não estava vindo onda, a gente se desligou. Falar, não vai vir onda, aqui não pega onda. E a gente não estava tão no raso. E aí que é a hora que dá o errado, né? Exatamente. A hora que você parece que está seguro. Isso, o segundo exemplo, exemplo, na verdade, ele é um problema de pilotagem que acontece, cara, é rotineiro. É rotineiro, chegar na areia e ficar de costas ou de lado para a onda. Isso acontece direto. Obrigado por compartilhar mais uma vez. Tamo junto e espero vocês de novo lá. Show de bola. A galera está me cobrando do JetTest Vintage, do XM. Do XM. Ah, sim, claro, já já está no ar ainda. Show de bola. Um abraço. O pessoal falou, pô, vamos lá, vamos junto. Vamos, obrigado por terem vindo mais uma vez. Um abraço. Valeu, tchau, gente. Pessoal, me chamem aqui, cliquem aqui embaixo no botãozinho que tem mais com uma câmera e conte para mim qual foi o problema de pilotagem que você já passou. O pessoal da Ilha Mar Náutica está online aqui, um abraço para vocês, Robledo e equipe. Edivaldo Malaguti está online, um abraço para você, meu amigo. Lucival, que por muito tempo, amigo nosso aí, aqui da área, sempre nos encontramos, tiramos foto no navio e tem uma foto bonita, inclusive, e ele teve um GS há muito tempo, depois de três anos que ele passou para um GTI em 2013. É isso aí, Lucival, um grande abraço para você, meu amigo. Albert, obrigado, cara, valeu, um abraço para você. John C. Araújo, de onde esse clube? Procura o Murilo e o clube dele, GS Brasil, que o pessoal está se unindo bastante lá, principalmente que tem motor dois tempos, tá? Bom, pessoal, aqui embaixo, me chamem, tem alguém me chamando aqui, e eu quero saber qual foi o problema de pilotagem que vocês passaram. Olha o Igor, o Igor tem um problema também que é bem comum, viu, pessoal? Vai ser bom compartilhar isso com vocês agora. O Igor recusou. O problema do Igor é andar com garupa no mar e desequilibrar. Se alguém de vocês tem essa dúvida, a Day, Dayane, está chamando. Vamos ver qual é o problema dela de pilotagem. Recusou também. Que beleza. Abraço, João, teu fã. Um abraço, Jaxon. Um abraço, pra você. Pessoal, ó, eu vou dar mais um tempo aqui, quem quiser, entra aqui embaixo comigo, não tenham vergonha, a gente precisa passar por coisa errada de pilotagem pra aprender, aquela velha história, né? Pra eu aprender a andar de patins, eu preciso cair. Então, é normal, vocês têm que cair de jet, vocês têm que ter problemas com o jet de vocês pra que vocês possam solucionar. Aliás, na minha opinião, como eu dou treinamento, é a melhor forma de você poder realmente aprender. Ó, Evelyn, que legal. Vamos atender ela aqui. A Evelyn é influencer de esportes. Vamos ver se ela vai atender aqui. Ó, letudão aí. Ale, um abraço, parceiro. eu vi vocês também. Eu já senti o que eu tô dirigindo. Dá pra ver? E aí? Boa noite. Oi, João. Tudo bem? Boa noite. Que bom te conhecer virtualmente, né? Ah, tô no trânsito de São Paulo. Ah, que beleza. eu participei do passeio ontem no Guarujá. Ah, que bom. Não passei nenhum soponto, tá? Foi bem tranquilo, entre aspas, foi uma loucura aquele passeio. Foi uma experiência incrível, mas foi uma loucura. Muito jet na água, o mar tava bem batido, a saída da casarinha ali no Guarujá, aquele início foi muito difícil, muita ondulação, tava difícil de pilotar. Mas eu vi bastante perrengue, vi gente caindo do jet, gente se perdendo, no meio da expressão se perdia, mudava a rota, de repente apareci, perguntava pra onde você tava indo pra tentar seguir junto. Mas, no geral, eu não vi nada de muito perigoso. A dificuldade que eu tive em alto mar, que foi uma experiência nova, nunca tinha pilotado em alto mar, foi a primeira vez e já fui logo, né, com um monte de gente, com muita ondulação, foi justamente manter o jet firme, e consegui ter um curso estável, com tanta ondulação. Então, na verdade, não foi um perrengue, eu queria uma dica, né, se tem o que fazer, eu usei o IBR no meio, porque eu tava com garupa, e eu senti que ele pulou menos, então, no começo eu coloquei pra cima pra ver se ia ajudar, não ajudou, preferi manter no meio, pra ele tentar pular um pouco menos na água, mas se você tem alguma dica, esses momentos de pilotagem onde tem muita ondulação na água, eu fui com o RXT, que é um jet que te dá, te proporciona regulagem, né, em alto mar. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, ondulação, que você fala, são oriundas dos próprios jets do evento, certo? Ou do mar. O mar tava muito batido, mas com a quantidade de jets que tinham na água, ficou muito pior, né? Perfeito. Eu até soltei um short do YouTube esse dia sobre isso. Como lidar com passeios grandes, né? O maior problema que a gente tem em passeios grandes são os tombos por causa de desequilíbrio. Se você tiver um garupa, ele vulnerabiliza mais ainda essa questão. Dois garupas, muito mais. E aí, a velocidade baixa, que normalmente, todo mundo anda em velocidade baixa num passeio desse pra não acontecer acidente, ou às vezes você tá num canal, acredito que aconteceu no mar, que foi o que você falou, mas às vezes as pessoas querem ficar perto e aquelas ondas que vêm de vários sentidos te causam um desequilíbrio surpresa. E aí, até o que eu falei no shorts, você tem que ter meio que um momento de uma gaiver, que você não pode ter uma velocidade muito baixa, principalmente com garupa que vulnerabiliza e não interessa o peso do garupa. Pode ser uma criança de 50 quilos, 40 quilos, sei lá, ou muito mais, vai vulnerabilizar muito mais. Mas a questão é que você tem que ter muito foco e atenção e você conseguir equilibrar nesse momento que você tem essa onda surpresa pra cá. Você tem que ter esse equilíbrio. É o momento MacGyver que eu chamo porque você não sabe de onde a onda vem. Quando você tá navegando no mar, você sabe que ela vem de frente ou dali, você tá vendo. Quando tem muito jet, é muita onda surpresa. Então, o que acontece? As pessoas caem direto. Qual é a dica pra isso? estar muito atento a quatro olhos e é o momento que você quer olhar o passeio e filmar que você para de prestar atenção porque é bonito aquilo. Você quer filmar, o garupa quer falar com você e a tua atenção que acontece diminui. E é aquele momento que vem uma onda lateral porque vem daqui, vem daqui, é o jet que tá na sua frente, é a lancha que tá lá. É um caos de marola e é nesse momento que você vai cair. Às vezes é uma que a atenção de marola. Oi? Mas existe algum recurso no jet que a gente consiga usar pra criar uma estabilidade de marola? Porque assim, o garupa ajudou muito, foi bem tranquilo, acompanhou bem o movimento do jet, mas eu percebi que quando as ondulações eram muito grandes e muito altas, ou vinham de vários percursos, o jet meio que surfava. Ele ia deslizando e você perde o controle. Então eu tinha que soltar o acelerador, dar uma estabilizada e voltar a acelerar, né? Se você tiver em baixa velocidade, antes de planar ele, e se o jet tiver trim, principalmente o garupa vai ajudar bastante, tenta empolpar ele. Você sobe o trim, ele vai empolpar. Ele vai fazer com que enfrente as ondas melhor, tá? Só que não te ajuda na questão de você receber a onda de lateral. É o que eu falei, passeio é meio que um momento magaipa. Você vai ter que estar prestando muita atenção, só que você não vai fazer isso. Porque você quer olhar o cara do lado que tá pegando aquela onda e ele tá quase batendo em você. E normalmente... Você quer ver quem tá do lado, você quer tirar foto, você quer filmar, você quer ver a paisagem. Exatamente. E é nesse momento que você perde um pouquinho de atenção que vem aquele cara do lado e encosta, ou o garupa desequilibra, ou às vezes você não consegue salvar. Mas assim, uma outra dica que veio em mente aqui. o acelerador você sempre tem na mão, né? Então, ativa o botão esporte e tenha um jet com resposta mais rápido, já que você tava no SIDU. Dessa forma, se desequilibrar, você consegue ser rápido aqui e aqui. Tá? O comando, na verdade, tá aqui. Se você virar em baixa velocidade, ele não vai respeitar. Se você virar e acelerar com o esporte ligado, você tem mais chance de sair daquele problema. Isso ajuda muito também. Ah, legal a dica. Porque eu nadarei todo em modo eco, porque eu não sabia exatamente a distância do percurso. Então, eu tentei economizar combustível. Mas foi até legal pra ter consumo. Eu consegui dar volta na ilha toda com meio tanque. É, não, isso é ótimo. Mas a dica que eu daria em passeio, no mínimo, touring ou esporte ligado. Eu ando com o esporte ligado. Por quê? Se eu tiver uma surpresa, eu tenho uma resposta muito mais rápida do gente. Eu viro e já acionou ele. Ele tá aqui no meu dedo rápido, entendeu? Faz isso na próxima e me conta se deu certo. Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu, João? Aparece na Marina. Foi um prazer te conhecer. Virtualmente, agora pessoalmente. Aparece lá. Legal. Bom sim. Um abraço. Obrigado por compartilhar essa história. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Olha, pessoal. É um problema corriqueiro que acontece, né? Corre lá no nosso YouTube. Eu deixei dois vídeos. Os dois últimos vídeos é uma dica do que você fazer, como você se comporta quando tem muito jet, tá? Um passeio grande de jet. Você vai passar por isso. E eu aconselho que você passe, porque é muito legal você participar com jet, com um passeio onde tem muito jet. E essa habilidade só vai ser conquistada quando você passar por ela. Ou se você fazer um treinamento específico que te prepara pra isso. Se o Gilson tiver online aqui, Gilson Chagas, eu convido ele a me chamar, porque ele passou por um problema desse e ele fez o curso, depois ele passou de novo e ele conseguiu recuperar. É o momento magaida. E estar rápido. Com o botão esporte ativado pra que você tenha rapidez nessas respostas. Entendeu a cair pra cá, você já tem aqui e aqui. Se você tiver ele no modo Eco Touring, talvez isso, e você acelerar até ele desenvolver, você já caiu. Obrigado, Evelyn, por compartilhar a sua história. Muito importante pra gente. Isso são problemas de pilotagem normal. Não tem nada de errado, pessoal. Mas tem que passar por isso pra aprender. Bom, João, quando você vem pra gente fazer o evento da Jet Lounge Capitólio, Stênio, temos previsão de ir esse ano, hein? Depende de achar lugar pro pessoal, nossa galera não é tão grande, mas não é tão pequena, precisa ver essa questão de logística. Quando você vai organizar um passeio? Ó, galera, esse ano o passeio grande, vocês, não sei se vocês sabem, mas envolve um tempo pra fazer um passeio grande, tá? Ele não é tão simples assim. Nossos passeios, a gente faz passeios beneficentes, leva um tempinho pra organizar. Vamos ver se a gente consegue esse ano ainda, tá bom? Bom, pessoal, se alguém me chamar aqui, eu vou falar com mais uma pessoa, ainda dá tempo, senão eu encerro a live com vocês. Hoje a live, pra quem entrou agora, foi sobre problemas de pilotagem, todos nós já passamos por um problema de pilotagem, eu já passei por um problema de pilotagem, e eu estou aqui hoje, mais um dia e mais uma live semanal pra vocês, pra solucionar os seus problemas de pilotagem. Tem mais uma pessoa aqui, Ratoeiras Jets, olha que legal, vamos ver se é a Giovana, se é a Yasmin. Pessoal influente aí no Jetski, tá em massa, obrigado por participarem aqui, é um prazer ter vocês. E aí? Ah, não é do Girls, é do Ratoeiras Jets, e aí meu? E aí João, bom? Tudo bem? Eu não estou te enxergando bem, cara, você tem alguma luz aí? Pior que não tem, a minha luz aqui, aqui em casa, que a gente é tudo assim, tudo meia fraca. Não tem problema. E aí meu amigo, como é que está por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que legal, vocês são de um grupo bem grande, obrigado por participar aqui conosco, viu? Estava assistindo a live aí de vocês, estava vendo aí um problema de pilotagem aí com... Mais ou menos parecido, o Clérin, o Clérin. O Clérin está aí da Rota Jet, que legal. É. O Clérin é gente boa, cara, fez uma ação junto com a gente. Olha a Paula aí também, ó, a galera está em massa aqui. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. E aí meu amigo, me conte seu problema de pilotagem. Hã? Me conte um problema de pilotagem que você já passou. Pois é, foi mais um perrengo, né? A gente foi fazer uma trilha, uma trilha aqui perto, eu e o Clérin. E a gente... Eu acho que o erro maior foi que a gente estava com garupa, né? E nós subimos a correnteza do rio, para subir foi tranquilo, na hora de descer, a gente foi passar numa curva, aí o Clérin já foi para a gaiada. Pegou o jet, entrou dentro de uma gaiada e caiu do jet, né? E quando eu vinha atrás dele, a correnteza jogou eu para o jet dele, não teve como desviar, fazer nada. Aí meu jet foi, no dele, virou de lateral, eu caí também e eu vou te falar, para tirar esse jet da gaiada, é uma correnteza forte, bastante forte a correnteza. Eu, quando a hora que eu caí do jet, ela não sabe nadar, eu fiquei assim, uma média de uns 10 segundos debaixo dos dois jets, preso, sem conseguir subir. 10 segundos assim, debaixo d'água, é muito tempo. Aí até que eu subi, peguei ela pelo colete, subi, arrumei uma gaiada e segurei. Mas aí foi tranquilo. Depois o Clérin conseguiu vir, o outro jet foi lá, resgatou ele, o jet ainda estava preso na gaiada e eu falei, Clérin, tira primeiro o mesmo, depois você tira o seu. Ele de Oi Grand tirou o dele primeiro. Depois ele tirou o dele primeiro e desceu. Meu jet virou, e saiu no rio abaixo, a correnteza abaixo. Isso desceu, acho que desceu em média de uns 500 metros, desceu muito. Nós temos que pegar o outro jet para ir resgatar o mesmo. Mas assim, no final, no final foi assim, foi uma história boa. A gente teve uma história para contar dessa aventura que a gente teve. Porque o jet virou, entrou bastante água, ficou até pelo meio de água o jet, a gente teve que rebocar até um lucro puro. Aí tiramos a água todinha de dentro dele, verificamos o coletor para ver se não tinha molho. Molhou, funcionou e terminou. Deu para terminar o passeio, tranquilo, né? Graças a Deus foi isso, tranquilo. Aonde que foi isso? Isso aqui foi aqui no no rio 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 como é que é o nome do rio? Esqueci o nome do rio. Mas a entrada a entrada da trilha foi tá legal, quero conhecer esse lugar aí se eu tiver oportunidade. Eu sou doido para andar em lugares assim. Bom, correnteza, para quem anda em correnteza, principalmente forte, correnteza mais forte do que maré. Existe um problema muito sério de tender a esquecer navegando, a gente tende a esquecer que aquela correnteza ela tá vindo no fluxo, por exemplo, se você tá navegando pra cá e a correnteza tá pra cá, você vai virar pra direita pra que o jet não tire você do rumo. A correnteza, o perigo dela é você não ter a distância certa pra tá de um jet pra outro. E tem um problema, que não existe uma distância certa, depende da correnteza pra você, a força da correnteza vai dizer o quanto o espaçamento de um jet pra outro vai ser necessário. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um problema que aconteceu em Bragança, num passeio que a gente fez, que tinha correnteza. Por quê? Era uma cachoeira, ela descia e fazia correnteza, porque era um fluxo mais alto de água e o mais baixo e empurrava pra baixo. Tinha correnteza. O que que aconteceu? Um casal que tava lá, ele caiu. Eles caíram porque eles foram tentar passar e o jet virou. Depois de três segundos, ela já tava aqui. Então, assim, a gente tava atrás e eu sabia que aquela correnteza ia empurrar pra cá. Eu tava atrás. o resgate que a gente fez, graças a Deus, isso foi premeditado. Eu acho que, assim, a correnteza, primeiro, não é um lugar fácil de andar, né? Principalmente, como você falou, aí é uma correnteza forte, certo? É, era bem forte e o canal era meio estreito, não era, tipo, não era um rio muito largo, era meio estreito. O nome do rio lá é Rio das Antas. O Clarinha acabou de falar aí, Rio das Antas. Rio das Antas. Ó, quero conhecer esse lugar. Vou até pesquisar depois e vou falar com vocês aí. Mas, assim, ó, subindo correnteza, correnteza subindo, contra a correnteza, é muito mais fácil de pilotar. A favor da correnteza, a resposta do jet é muito lenta. Muito lenta. Se você estiver andando contra ou de lateral, você tem resposta muito mais rápida. A dica que eu daria pra correnteza é tenha muita habilidade pra andar a favor da correnteza. Porque se ela tiver a 15 milhas por hora, você tem que estar a 30 pra ter a habilidade de fazer a volta. O mais perigoso da correnteza é andar a favor a ela. Acho que vocês passaram por isso também, né? Passamos, sim. Então, e... E outra coisa também, também, com garupa. Eu acho que aquele local lá, nós não poderíamos estar navegando com garupa, né? Eu quero voltar lá sozinho, sem garupa. Porque eu tenho certeza que a navegação vai ser topo. Sim, sim. O garupa, ele sempre deixa o jet muito mais vulnerável, né? Quanto mais peso você tem no garupa ou nos garupas, mais atenção você tem que ter pra pilotar. Ou seja, você tem que ser com garupa, você tem que ser uma vez mais rápido, com dois garupa, você tem que ser duas vezes mais rápido no seu pensamento. E aí, é aquela coisa, você tá com um garupa e tá se divertindo, você deixa de se preocupar um pouco com o que tá acontecendo na frente ou no lado pra falar com o garupa. Olha que legal, tira foto, não sei o que tem. E esse que é o momento que você tem que estar sempre atento. É. Olha o Clarim pedindo pra colocar ele aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Clarim aqui. Vamos pegar o Clarim aqui. Olha que legal. Que legal. Vamos compartilhar essa história aqui em três. Aê, Clarim! E aí? Aí, velho! Aí, ó. Ei, João! Explica essa história aí. O que que aconteceu? Ó, ele não contou os detalhes da história. Esse Renato... Então vai, conta aí. Vamos lá. Então, eu falei, Renato, vamos dar um rolê, vamos subir no rio ali, que esse rolê só dá pra ser feito uma época do ano, que é quando o rio tá cheio. Inclusive, eu tenho esses vídeos tudo em drone, essas fotos, tem tudo lá, né? Então eu vou... Depois eu vou te mandar esses vídeos. Se vocês me autorizarem, me manda, que eu quero fazer um react pra ele. Tá, eu vou te mandar esses vídeos aí e, inclusive, quem sabe uma hora você vem navegar com a gente numa oportunidade... Eu quero. Já falei que eu quero ir pra ir, cara. Tô doido pra ir pra ir. Pois é, João. Tô me aguardando você aqui, ó. O Renato aí é o que comanda o lago aí, mas nós aí, ó. Então, deixa eu te falar. Esse rolê aí, o que que aconteceu? O meu jet deu um probleminha na maçaneta de ré. E aí, eu tava com dois garupos. Então, assim, eu entrei numa curva realmente muito chutada. Quando eu entrei na curva muito chutada, aí a maçaneta falhou. Aí eu fui direto. e passei no barranco. Então, assim, fiquei na galhada lá, na galhada do Renato, né? Aí, aí, beleza. Chegamos em um determinado ponto, que era uma curva, e tinha umas ramas no meio, umas galhadas no meio, atravessando o rio. E aí, pra você conseguir passar ali, você tinha que acionar a ré e ir manobrando de lado nas ramas. Como eu não tinha ré, eu se enrosquei nas ramas. Porque eu se enrosquei na rama, o Renato veio atrás e se enroscou em mim. Aí, o jet ia virar e eu falei, vamos pra água. Vá! Eu caí na água e o Renato veio atrás e ele tomou automático também. Então, assim, eu desci rio abaixo e o Renato ficou agarrado lá nas árvores lá. Aí, o Juninho seguiu e me resgatou lá na frente, né? Quando ele me resgatou, voltei, aí deixei o meu filho em terra firme, fomos lá embaixo, deixei o meu filho em terra firme, voltei pra resgatar o Renato. Só que aí, eu tinha que resgatar o jet do Renato primeiro, né? Aí, eu falei, vou pegar o meu primeiro, Renato, depois pego o seu. Aí, na hora que eu tirei o meu jet, o dele virou e capotou, porque a própria rama e a correnteza obrigou ele virar assim, ó, de ponta cabeça. Aí, o jet do Renato desceu de rio abaixo. Aí, o que que eu fiz? Como o meu tava intacto, né? O que que eu fiz? Eu pulei do meu jet, corri no jet do Renato e desvirei o jet e pro jet não afundar. Aí, a gente conseguiu amarrar o jet e aí, eu falei, puxa, Renato, puxa o jet. Aí, o Juninho foi, puxou o jet pro Renato e eu continuei descendo o rio abaixo. Só que acabou assim, ó, vai descendo o rio abaixo. Até quando veio o resgate me salvar. Mas, o Renato só falava assim, o Renato só falava assim, ei, Clarim, tu me botou na furada, Clarim? Com essa vozinha dele de rapariga. Mas, foi top demais, foi muito top. Ela me bota na furada. Ei, 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 João. João, esse rolê aqui, ó, que a gente foi agora, é do grupo Negro d'Água, tá vendo aqui? Tem. É, lá de Botirama, galera, de Botirama. A gente desceu 450 quilômetros, navegamos no rio, no rio grande, aí caímos no encontro do rio negro e depois descemos até o rio São Francisco. Deu 450 quilômetros por água. Aí, no acampamento, o Renato não deixou ninguém dormir, né? Ficava toda a noite toda. E aí, aí eu falei, esse filho da puta de manhã, ele me paga. Fui lá e derrubei a barraca dele, velho, e mal fiquei com a dor do bichinho, velho, porque ele só acorda meio tempo. Então, ó, o que o Murilo tá falando aí, perrengue, deixa o passeio inesquecível e mais engraçado, né? É, top demais, velho. É, mas a correnteza não tem muito o que fazer não, cara, porque eu falei, quando tá em correnteza e saber bater a distância, mas se quebrou a tua alavanca de ré, você não tem muito o que fazer. Se você precisava da ré, a tua ré vai ser botar o pé na água. Eu, assim, na verdade, eu fui o causador lá desse problema lá na hora que nós se enroscamos na rama, mas é porque o meu gesto tava sem a nacional ré, então o IBR travou, né? E aí, não tinha o que fazer. E aí, o Renato vem atrás, cede o Renato, desvia, ah, não, o Renato veio pra cima de mim, né? Que só gosta de andar por lado. Aí, bate, deu merda. Mas foi bom que, foi bom que a esposa dele agora deixa ele ir pro rolê sozinho, que ela viu que não vai pro rolê pra sofrer. Ela tava no rolê. Isso é o bom, né? Não tem que mandar adjeto e não tem perrengue. Tem jeito. Agora o outro tá... Mas aí, João, que dia que você vai vir em Brasília mesmo, acho, pra gente dar um rolezão aqui? A gente precisa combinar. Eu acho, eu tenho data pra ir até o fim do ano, dá pra ir pra Iclery. Eu tô olhando na minha bolsa aqui, mas dá sim. Vamos combinar, vamos fazer alguma coisa aí, cara. Pronto, eu vou... Aí você traz a Capitana Paula também pra conhecer Brasília. É isso que eu ia falar. A gente tava conversando com o telefone e ela também tá querendo ir muito pra ir. De repente, a gente faz alguma coisa, agita pro teu pessoal, faz um evento, alguma coisa, a gente vai até aí, pô. Vambora. Rapaz, só vou ter isso. Levar a galera nossa daqui pra conhecer vocês também. 28 de outubro. Que dia? Não, é 28 de outubro, a gente tá indo pra Morro de São Paulo, né? Eu, o Renato e a galerinha aí. Tá. A gente vai navegar no Morro de São Paulo, fazer a travessia Salvador-Morro de São Paulo e até a ilha de Boipeba. Vamos conversar sobre essa data e convidar a galera pra todo mundo ir pra aí fazer um evento legal com vocês. Beleza, beleza, beleza. Estão falando aí, ó, quem é esse? Teve um aí que falou que eu já coloquei ele numa furada também. Eu vi. Quem é esse aqui? WS, será que é o... WS.Roma. Ah, vou ver quem é esse aqui que eu coloquei numa furada também. Não, mas, ó, os meus rolês aí, cara, é muito pelo contrário, não bota a galera numa furada, eu, muito pelo contrário, tem hora que eu tenho que tomar decisão pra o rolê não terminar numa furada. Igual o último rolê que teve, 7 de setembro, que eu fiz numa ilha, então a galera ficou acelerando até iniciar o passeio, a galera ficou, vá, vá, dá ilha pra margem, dá margem pra ilha. Quando foi ver, tinha negros que já tomei tanque do jet, entendeu? E aí, se eu continuo o rolê até o final, ia ficar todo mundo à deriva, entendeu? Então, eu tomei a decisão de retornar o passeio lá, lá, do Rancho Coutinho, retornei pra trás, entendeu? Ó, o Marquinhos Pingola tá falando aqui, fazer um advance de treino aí em Brasília. Vamos trocar essa ideia, vamos bater essa bola aí, vamos programar pra gente ir pra aí até o final do ano? Então, tinha, tinha, a gente lançou esse projeto no final do ano passado, né, aí logo veio a pandemia e complicou, mas vamos lançar esse projeto aí, vamos fazer um advance de treino aqui, porque eu vou pagar pro Renato, tá? Renato fazer. A gente vê, a gente vê o que faz com o Renato, pode deixar. Mas dois passos aí, um no lado do Paranual e outro no Curumbá, né? É, é isso aí. Vamos, 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 vamos amadurecer essa ideia aí, viu, João? E traz a capitã, tá? Manda um abraço aí pra minha amiga Yasmin, Yasmin, tá online com nós aí. Eu quero deixar um abraço pra Yasmin, Ratoeiras, Jet Girl também estão aí, a Giovana, um abraço pra todas aí. Geteiros Brasil aí também, presente aí, um é de sangue bom também aí, tá sempre no lago com a gente. tá aqui, é Geteiros Brasil, é isso aí. Pessoal, obrigado por estar presente aqui, viu, pessoal? Tamo junto aí. Um abraço pra vocês, gente. Valeu, João. Ei, João, essa semana eu vou estar enviando um presente aí pra você aí, pra você representar o Otaget, tá bom? Lógico. Vou mandar uns brindes aí pra você aí. Rapaz, vou até mostrar, olha o que eu tenho de boné, eu guardo todos, ó, aqui eu tô montando um lugar especial pra guardar tudo, ó, quer ver? Ei, Clarinho, eu quero um boné do Ratoeiras, que eu nunca ganhei, seu safado. E não cabe tudo na mão, tem mais três pilhas dessas. top, top, viu, João? Eu vou mandar, eu vou mandar um pra você, João, e você manda no mesmo pacote, você manda um pra mim de volta, viu? Tá bom, pode deixar. Esse pilantra aí do Renato, ó, nunca me deu um boné do Ratoeiras, e o boné deles é top, tá vendo aí o boné deles aí, ó? Vou mandar fazer, pô, vou mandar fazer, foi porque acabou, né? Vamos fazer troca de mulher aí. Vocês mandam pra mim, eu devolvo, devolvo a embalagem com o da Jet Laude pra vocês aí. Na hora, tamo junto, hein? Um abraço, gente, se cuida aí, valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Bom, pessoal, é, deixa eu ver se saiu todo mundo aqui. E aí? Ô, meninas, do Ratoeiras, me chama aqui pra gente finalizar a live, pra vocês falarem um pouquinho. O grupo de vocês tá crescendo, né? Tem mais uns cinco minutos pra gente trocar uma ideia, se vocês chamarem, senão eu vou finalizar a live. Pessoal, essa live de hoje, pra quem entrou há pouco tempo, foi sobre problemas de pilotagem, né? Todos nós temos um problema de pilotagem, às vezes passamos por, entre aspas, o que eu falei na live passada, de perrengues, né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente precisa resolver pra melhorar a nossa pilotagem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se elas se chamaram. Bom, e, bom, espero ter respondido um pouco. Gostei hoje das perguntas que vocês fizeram, que são problemas comuns, apesar de a gente ter vários vídeos no YouTube com dicas, é tanto vídeo que às vezes a gente se perde. E por isso também que a gente vem aqui e dicas sobre passeio, corram lá no nosso YouTube os dois últimos vídeos, os shorts, que são vídeos curtos que eu fiz, como se comportar em passeio que tem muito gente. Tá bom, pessoal? Bom, me tira uma dúvida, andar de jet ski em rios, é bom ou é ruim? É o que eu falei, eu vou deixar essas lives salvas e eu dei uma dica boa, tá? Então, muito cuidado com lugares onde tem correnteza, precisa de um pouco de habilidade. Ratoeiras Jet Girls, um beijo pra vocês, meninas, parabéns pelo grupo de vocês, pelo Instagram de vocês, tem crescido, nós também fazemos sempre esse incentivo pras mulheres estarem na Náutica, no Jet principalmente, que é o nosso, né? Que a gente adora tanto. E, pessoal, é isso aí. Eu tenho gente me chamando aqui agora, mas já deu uma hora e vinte de live. O Tom, Tom, me desculpa, Tom, próximo, vamos fazer um bate-bola nós dois aí? Vamos, Jet Turs e a gente, vamos fazer uma live, falar um pouco sobre isso, pra gente não estender tanto. E a gente troca essa bola, tá bom, Tom? Um abraço aí pra Santa Catarina, um abraço pra Brasília, pessoal do Rio, Estado de São Paulo, tem muita gente aqui. Roberto, valeu, gente, um beijo no coração de vocês. Segunda, eu tô de novo, às 19 horas, inteiramente, pra responder as dúvidas de vocês aqui. Um beijo no coração de vocês.